E vem aí o lançamento oficial do nosso curso de Google Planilhas O famoso Google Sheets, as planilhas do Google Talvez você conheça por esses outros nomes Temos trabalhado muito aqui na Expert Cursos neste nosso treinamento Visto que o Google Planilhas tem crescido muito Talvez você conheça e utilize até propriamente o Excel O Google Planilhas é como se fosse o concorrente do Excel Vem crescendo muito, vem sendo muito utilizado Principalmente porque ele é totalmente gratuito Você acessa de maneira online e você consegue compartilhar com outras pessoas Atualização em tempo real, tudo por exemplo pelo seu navegador Então as empresas estão utilizando cada vez mais o Google Planilhas E no dia 19 de fevereiro de 2024 Nós vamos lançar oficialmente o nosso curso de Google Planilhas Essa ferramenta tão importante Nós sempre preparamos cursos de treinamento dos programas das ferramentas Que nós sentimos que qualquer pessoa precisa entender Precisa saber pelo menos o básico Já vou mostrar aqui na tela algumas coisas do que nós vamos passar no curso Do que você vai aprender caso você faça sua inscrição Seja nosso aluno também Um ponto muito interessante aqui Se você já utiliza o Excel Vai ficar muito mais fácil você aprender o Google Planilhas Então já é um passo menor para você E já sabendo o Excel você vai ter também conhecimento nessa outra ferramenta Vai poder colocar no seu currículo o que você entende de Google Planilhas Aqui na descrição do vídeo vai ter um link Que você pode fazer a sua pré-inscrição Para receber tudo por e-mail Também se quiser lá ter um grupo de WhatsApp para você entrar Que nós vamos dar as informações completas Para lá no lançamento no dia 19 de fevereiro de 2024 Não sei que data você está me assistindo Você já receber lá o seu link de inscrição promocional Se você estiver me assistindo depois dessa data Provavelmente aqui na descrição do vídeo já vai ter o link direto Para você fazer a sua inscrição Mas vamos lá O que a gente consegue no Google Planilhas Eu deixei aberto até isso aqui Isso aqui é um dashboard que a gente faz bem tranquilo durante as aulas Já é um assunto mais avançado Mas no começo da aula o que a gente parte? A gente parte por exemplo com alguns dados Criação de tabelas Fazemos tabelas, diferentes formatações Você começa até a ver que o Google Planilhas é bem simplificado As suas funcionalidades Porque o Google criou ele a partir de problemas e tudo mais Que as pessoas passavam Colocando o que tem de mais importante Aqui nós criamos até essas segmentações diferentes gráficos E depois é claro mais na sequência Uma parte mais avançada das nossas aulas A gente cria um dashboard aqui bem interessante Totalmente interativo Que a gente consegue até propriamente aplicar filtros Independente das informações, dos dados que a gente esteja utilizando Os nossos gráficos ficam interativos Se você não sabia que é possível fazer isso no Google Planilhas Agora você já sabe Tem várias variações aqui que a gente pode fazer Conforme a gente vai aplicando filtros Monta direitinho aqui o nosso dashboard A gente tem toda essa interação Uma visualização de dados muito mais simples E uma tomada de decisão muito mais interessante Além desse dashboard comercial A gente faz outros dashboards Um treinamento também De análise de produtos RH, funcionários Tem muito conteúdo interessante Temos aulas, claro, mais básicas Também como eu falei de tabelas Por exemplo, essa aula aqui Essa aqui é uma aula de funções Então você vai aprender muitas funções Aqui no Google Planilhas A gente faz passo a passo A cada uma das funções Funções de datas Funções relacionadas a operações matemáticas Somas, subtrações Um pouco mais básicas Funções de média Valor máximo Valor mínimo Funções de contagem É tudo que você realmente precisa saber Aqui no Google Planilhas Precisa saber aqui no Google Sheets Entre diversas outras aulas O nosso treinamento está incrível Conta aí com aproximadamente 40 vídeo-aulas 40 vídeo-aulas Material de apoio E-book Tem muita coisa interessante Então só para reforçar Vem aqui na descrição do vídeo Faz a sua pré-inscrição Dependendo do dia Já faz a sua inscrição aqui Diretamente Porque é um treinamento padrão No Expert Curso Se você já é nosso aluno Nós temos mais de 85 mil alunos Aqui na Expert Curso Ou que já estudaram conosco Ou que ainda estudam Estão ativos atualmente Esse valor não é simbólico Não é nada Temos mais de 85 mil alunos aqui Milhares de pessoas que aprovam E este nosso curso de Google Planilhas Vai seguir o nosso padrão Expert Curso O que é o padrão Expert Curso? O que é a metodologia Expert Curso? A gente pega do programa Aquilo que a gente acha fundamental A gente não faz você perder tempo nas aulas As nossas aulas Elas variam de 5 minutos Até no máximo 20, 25 minutos Nós não fazemos aulas longas Justamente porque a gente sabe A correria que é do dia a dia Muitas vezes você não tem tanto tempo Às vezes você pega para estudar No final do dia Uma horinha por dia No final de semana Então tem alguma coisa que não interessa? Pode ter certeza que não vai ter muito no curso Tem uma funcionalidade que você mal utiliza? A gente não vai gastar 10, 15 minutos Falando sobre ela Para você nunca utilizar Nós temos vídeo aulas diretas E além de todo o curso Todo em vídeo aulas O que você vai receber também? O seu material de apoio Muitas pessoas Muitos de nossos alunos Gostam de ter essa leitura também Então tudo que é passado em aula A gente cria o material de apoio Ele vai estar disponível Para você poder baixar Com todas as dicas Funções Atalhos Tudo que a gente usa No caso aqui No Google Planilhas E todos os nossos cursos O que eles contam? Acesso vitalício Porque muitas vezes Você estuda Faz o curso Aprende uma coisa Mas a gente sabe Que tem muitos botões Tem muitas funcionalidades E pode ser que daqui A alguns meses Você venha precisar de alguma coisa Você volta Acessa a sua conta Acessa a plataforma A área de membros E relembra aquilo que você precisa Às vezes para uma entrevista Vai ter uma entrevista Você volta Relembra Dá uma estudada Naquilo que é de mais importante Você vai estar totalmente preparado Além de Que finalizando o curso Você já recebe O seu certificado de conclusão Coloca no seu currículo Fica mais competitivo No mercado de trabalho Se você já sabe Excel Já tem o certificado de Excel Por que não também Já pegar o seu certificado Do Google Planilhas Legal Então é um conhecimento Muito interessante Para reforçar Está tudo aqui na descrição Logo logo Está prontinho Esse nosso curso Esse nosso treinamento Para você poder estudar Muito obrigado Pelo seu tempo E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau